Olá pessoal, aqui é Sidney falando, bem, continuando aos estudos que eu estou fazendo com o material de Israel Philkenstein e de outros arqueólogos, estou me concentrando mais em arqueólogos que historiadores, historiador também sou, então vamos comentar sobre, continuando comentando sobre o rei Davi, que na realidade poderia ter sido, segundo Philkenstein, um apiru, que eram os apirus? Povos que viviam no deserto e que tinham atividades como salteadores, mercenários, às vezes até trabalhadores e em alguns casos até pastores. Provavelmente um grupo bem armado de apirus infiltrado num exército de hititas, foram que atacaram o Egito, que foram depois denominados de ixos, que em inglês quer dizer reis pastores. Então, os apirus eram normais naquela região, provavelmente um, no século XIV a.C., tomou uma cidade-estado e acabou se tornando um perigo para a civilização egípcia. E aqui nessa obra de Philkenstein, fala do nome desse apiru, aqui na página 47, mais precisamente, você vê outras figuras aqui, aqui fala de bandido, a chefe de tribo, ou chefe de grupo, como queiram. no caso do rei Davi, então, conta aqui a respeito de outros que apareceram também. Aqui, Davi como um apiru, que atividades dos apirus eram bem conhecidas naquela época. Amarna, aqui ó, Abirreba, de Jerusalém. Esse cara foi muito importante na época. Então, Jerusalém tem uma certa importância que acabava incomodando até mesmo os egípcios. antes da grande devastação que deve ter ocorrido no século XII a.C., que diminuiu a população daquelas regiões. aqui define como, ó, aqui fala. O termo apiru, a peru era usado para designar também bandidos. deixa eu ver o nome da pessoa aqui. E teve um que foi até entregue aos egípcios. As narrativas que falam de Davi até mostram ele como se fosse uma espécie de um herói, um herói tribal. Eu creio que o nome da cita desse cara é Mananama. Já quero ver se eu encontro aqui, onde fala o texto que fala. Para vocês verem que eu gosto de pegar o texto, para vocês verem que eu não estou falando da minha cabeça. Então, a história de Davi pode ter sido uma história épica. E talvez não fosse profeta nenhum que estava contando, e sim a memória das pessoas. E alguém, sob um pseudônimo de se dizendo profeta, escreveu a história desse homem. Que na realidade, o nome dele pode ter sido El Hanan. O cara que matou Golias. Aqui, ó. Outro exemplo, próximo a Judá, era de Labiú. O governante de Chequem. Labiú também era um apiru. Chequem era uma das cidades, ou Siquem como queira, que formavam a Israel do Norte. Se é que se chamava assim aquela região. Na realidade, nunca se chamou isso. Uma das cidades importantes é a Siquem. E o que acontece? Essas cidades-estados, elas dominavam a região e dominavam os agricultores que viviam. E a, entre aspas, Israel do Norte, na realidade, era mais desenvolvido do que Judá. O que era Judá? Judá era um semiárido, onde dificilmente se plantava. Somente nas colinas que eles conseguiam plantar alguma coisa, mas com muita dificuldade. Então, esse Labiú, que era um apiru também, há muitos e muitos anos antes de Davi, provavelmente no século 14, ele foi capturado, morto pelos seus vizinhos e entregues a autoridades egípcias. Provavelmente esse seja o Israel descrito na Estela de Mernepetá. Isso aqui ocorreu 400 anos antes dos eventos que falavam do Davi. Cujo, provavelmente, o nome dele é El Hanan, o nome de Davi. Então, aqui nesse trabalho de Fulkenstein, que fala de Davi e Salomão, faz também, fala a respeito também de Saúl. O que seria Saúl? Se o Saúl poderia ter sido um dos governantes das terras do Norte. Talvez nem Saúl se chamasse. E coexistiu, provavelmente, junto com Davi. Ou El Hanan. Provavelmente El Hanan. E Saúl foi o contemporâneo. Só que Saúl não aparece em nenhum escrito. Não aparece em lugar nenhum fora a Bíblia. Não tem registro desse cara. Provavelmente esse nome não fosse o nome dele. Mas sim uma qualificação. Por quê? Porque os israelitas eram cheios de usar qualificação em lugar de nomes. Por exemplo, David. Quer dizer literalmente querido. Provavelmente o nome verdadeiro dele, El Hanan, significa a graça divina. A graça de El. Ou a comprascência de El. Por quê? Porque ele era aclamado um herói numa terra árida. Sem condições de plantar. Então ele roubava de outras terras e trazia para lá. Provavelmente a miséria acabou fazendo com que os filisteus fossem assimilados como povo. Se tornando tudo Judá. Porque não haveria o porquê deles fazerem alguma coisa. Pelo contrário. Talvez a assimilação dos filisteus fosse o que ajudou a melhorar o reino de Judá. Então essas histórias contadas em noites de inverno. Pode ter levado a construção de uma memória sobre esses personagens. Talvez Salomão não fosse nem uma pessoa. Mas sim uma coalizão de comunidades. Sim. Várias cidades e estados vendo que unidas poderiam produzir melhor. Então se uniram. Talvez não seja nem o Davi o próprio. Talvez seja um conceito. Da idade do aço. Idade do ferro. Provavelmente Salomão. Não fosse nem uma pessoa de verdade. Mas sim uma coalizão. Só que não duraria muito tempo. Por quê? Porque as terras do norte. Ou melhor dizendo. As colinas ao norte. Eram muito mais. Muito mais férteis. Do que Judá. A maluquice de Jaú. Saúl. A queda. Da. 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 Nova Israel. Aqui ele fala até de uma forma satírica. Que Judá. Fala pela parte da história da. Do crescimento de um poder. Então. O que acontece. Aqui fala o seguinte. Que o próprio. Aqui dá um mapa. Da região. Que é o próprio Saúl. Foi uma invenção. Quem? Quando e onde? Quem foi Saúl? Nenhum livro de história. Sério. Fala de Saúl. Saúl é um personagem inventado que talvez representasse um rei que já existia e governou ou então um líder tribal que governou na mesma época que Davi ou é o Hanã governou junto e aqui fala a respeito disso ninguém sabe a precisão do território dele de Saúl, mas que sabe uma coisa ele falava que ele era rei de todo Israel mas não era ele apenas governava a parte norte certo? as colinas ao norte que por sinal era bem maior e aqui fala do tamanho dessa região o levante, o merzeno, o despertar das terras, das colinas ao norte como ele chama Israel que fala a comparação quantos tinham? vocês tem uma ideia? a diferença era dramática de tamanho no 10 no 10 segundo século a diferença em Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém na final da na unidade do Brons de Tadia era muito grande 230 230 é então o que acontece? tinha tinha a diferença de assentamento de 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 Jerusalém na parte de Jerusalém seria a parte de Judá contra 230 e você tinha uma população de 40 mil na parte norte contra menos de 5 mil em toda a região de Judá Judá na realidade foi um lugarejo que quis fazer história espero que vocês tenham gostado estarei postando mais faço vídeo curtos para melhor entendimento um grande abraço e até mais